Salve, salve aí galera, RezGamer trazendo mais um vídeo aqui para vocês para estar apresentando aqui né E trazendo aí também a atualização do mapa Eldorado Free Para a versão 1.33 do game né galera Vocês sabem que o mapa Eldorado tem uma versão gratuita aí do mapa Tranquilo Tem algumas cidades aí mas assim não é o mapa completo mas vale a pena E é uma boa pedida aí também para a galera que não tem o mapa Pro E que também está querendo conhecer o mapa aí para poder estar jogando O mapa é bem legal, é um mapa leve Tá, é um mapinha que tem uns trechos bem diferenciados Eu já joguei, já fiz muitas lives com ele aí na versão Free Mas eu vou estar mostrando aqui novamente porque como ele foi atualizado Tá, eu estou aqui com o Volvinho aqui né Estou aqui na minha casinha aqui, meu Reboque está ali ó Estacionado, meu Wolf está ali parado ali na minha casa Aquela coisa toda Vamos abrir o mapa aqui ó A versão Free do mapa galera tem até uma quantidade razoável de cidade como vocês estão vendo aí né A diferença dele para o Pro é que não tem todas as cidades que tem no Pro Não tem todos os Reboques e também não tem os caminhões que vem juntamente com o mapa né galera Então essa é a diferença, mas assim Para a galera como eu disse, para quem não tem o mapa do lado Pro Não tem como estar comprando É uma boa pedida aí o mapa Free ali Ele é bem top de jogar nele também Vou dar uma passeada aqui pela câmera Zero Para vocês estarem vendo aí E aí ó Dá para se divertir hein Dá para se divertir, não é pouco não Tem uns trechos de terra também aqui ó Lembrando aí que lá no site onde você vai fazer o download do mapa Tem um download de um perfil lá também tá galera Tem um link lá de download do mapa Pelo Mediafire e o Sharemods E tem também o link de um perfil lá também Caso você não queira fazer um perfil novo Mas se você quiser começar do zero Eu vou estar deixando um tutorial aí de como criar perfil nesse mapa aqui também Porque ele é um mapa Standalone né Esse mapa aqui ele trabalha independente da Europa Então você tem que criar um perfil novo Caso contrário tem um link de um perfil aí na descrição aí também Que vai ser no mesmo link de download do mapa Lá no site do Mapa Eldorado É só baixar o perfil lá Colocar na sua pasta Profile E se divertir aí no jogo aí ó No mapa aí ó Aí ó que da hora mano Por favor eu vim aqui Só pra gente ver de qual é aqui né Vou estar deixando o link do caminhão aí na descrição também Já é um caminhão que eu já tinha gravado com ele há um tempinho atrás Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.